Olá, pet lovers! Eu sou a Carol Barros, a Pet Lady. O vídeo de hoje é provavelmente o vídeo mais pedido desse canal. Hoje eu vou te ensinar algumas maneiras, algumas técnicas pra você dar remédio pro seu gatinho sem estresse ou com estresse bem reduzido. Vem comigo que depois da vinheta a gente conversa mais. Antes de eu te mostrar as minhas técnicas, eu quero te pedir pra você já deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o sininho ativado também pra você receber todas as novidades. Bom, vamos lá. Bom, desde que eu publiquei o vídeo sobre não segurar o gato pela nuca, pelo cangote aqui no canal, o vídeo tá aqui em cima no card pra você conferir caso você não tenha assistido, muita gente me pediu sugestões e dicas de como dar remédio pro gatinho sem precisar conter ele de maneira agressiva, usando essa contenção pelo cangote, que em inglês se chama scruff, ou seja, maneiras mais amigáveis e mais cat-friendly de se conter um animal. Mas antes de eu partir pras técnicas, quero falar algumas coisas antes. A primeira coisa, eu entendo que nem sempre vai ser fácil medicar o seu gato. Gente, cada gato é um gato, cada gato tem uma personalidade, reage de uma forma. Tem gatinhos que a gente consegue medicar com muita facilidade, tem outros que são realmente mais difíceis, então eu super entendo isso. Mas o que eu quero fazer aqui com vocês hoje é mostrar algumas técnicas que são mais amigáveis, que são mais tranquilas pra você e pro gatinho. Eu sei que cada caso é um caso, mas quando você for medicar o seu gatinho, leve em consideração o que eu tô te ensinando aqui hoje também. Primeira coisa que eu acho que é super importante. Acostume o seu gatinho ao toque desde cedo, desde o seu primeiro contato com ele. Acostume pegar o seu gatinho, fazer carinho, tocar nele. E aí toque também em lugares que são mais sensíveis pros gatinhos. As patinhas, a área das almofadinhas é muito sensível, a área das vibriças, né? Dos bigodes, dentro da orelha, na boca do gatinho. E eu tô falando isso não é pra você perturbar a vida do seu gato, não. Mas é pra ele se adaptar ao toque, porque quando for necessário, você fazer uma limpeza de ouvido, ou escovar os dentes dele, ou fazer qualquer dessas movimentações, ele esteja mais adaptado. Não seja tão traumático pra ele. Outra coisa, ainda aí nessa seara. Não deixe pra pegar o seu gato, colocar ele no seu colo, encostar nele, só na hora de dar remédio, na hora de limpar o olho, na hora de limpar o ouvido. Pegue no seu gato também em horas boas, pra dar um petisco, pra fazer um agrado, um carinho. Porque senão, rapidinho eles aprendem que toda vez que você pega eles no colo, vem uma coisa ruim. Em resumo, pra você medicar o seu gato de maneira menos estressante, mais efetiva, eu quero que você leve aí duas expressões, duas ações, pra sempre, pro resto da vida, pra melhorar a relação com o seu gatinho. A primeira, dessensibilização, e a segunda expressão é a associação positiva. O que que significa essas palavrinhas? A dessensibilização é você tirar a sensibilidade do seu gatinho a alguma coisa específica. Por exemplo, meu gatinho não tolera que eu encoste na boquinha dele. Acostume o seu gatinho a isso. Pegue na boquinha dele, dê um petisco, faça isso diariamente, pra ele se adaptando a esse toque. E quanto mais cedo, melhor. E associação positiva é justamente isso. Você associar uma coisa ruim, como por exemplo, tomar remédio com uma coisa boa, que é ganhar petisco ou ganhar o sachê. Eu vou mostrar as técnicas pra vocês, e eu já quero adiantar. E o meu gato mais velho, ele toma remédio todos os dias, há quase 5 anos, 4 anos mais ou menos. Todos os dias, sem exceção. Ele não é um gato fácil, ele é um gato cheio de manias com todos os gatos. Mas nós aqui em casa desenvolvemos algumas técnicas, alguns métodos pra facilitar pra nós e pra ele. E uma dessas técnicas que nós usamos, é dar petiscos logo depois de tomar o remédio. Então ele já faz uma associação positiva. Tipo, esse negócio de remédio não é muito legal? Mas pelo menos tem um petisquinho gostoso depois. Eu vou falar pra vocês de 4 maneiras básicas pra você medicar o seu gato. Gatos que são mais fáceis, que aceitam o toque. Gatos que são um pouco mais difíceis em relação ao toque. Gatos que tendem também a te dar patadas, a arranhar. Tudo, essas técnicas vão servir pra todos esses casos. Agora, se você tem um gato que é muito bravo, um gato que te morde, um gato que não tolera, que não toma o remédio, vamos por parte. A primeira coisa que você tem que saber é que você não vai conseguir medicar o seu gato do dia pra noite. Isso não vai acontecer. Ele já tem uma bagagem aí com ele. Então você vai ter que realmente dessensibilizar o seu gato, acostumá-lo a isso. Não vai ser do tipo assim, ah, hoje eu não consigo, mas com as técnicas da Carol eu vou conseguir. Talvez não amanhã. Você vai conseguir em algum tempo. Tá bem? Vamos manejar as nossas expectativas aí. Agora, se o seu gatinho realmente precisa tomar o remédio e você não consegue dar o remédio, seja porque o seu gatinho não colabora, porque ele é muito bravo, porque ele está te machucando, a minha indicação é que você tem a ajuda de um veterinário experiente, ou de uma pet sitter, ou um comportamentalista que possa te ajudar nesse momento, enquanto você não consegue fazer um trabalho de dessensibilização com o seu gatinho. Não deixe o seu gatinho sem tomar remédio. Leve pra um profissional que vai te ajudar. Beleza? Agora vamos às técnicas. Eu vou precisar de dois instrumentos também pra mostrar duas delas. O primeiro instrumento é uma toalha. Aqui, ó. Usa uma toalha de banho velha, que já é dos gatinhos mesmo. E o segundo instrumento é uma bolsa de contenção. Vocês já ouviram falar dessa bolsa de contenção? É uma bolsa feita de um tecido bem resistente, que a gente coloca o gatinho aqui dentro. Vai aparecer na tela aí pra vocês agora uma foto do meu gatinho nessa bolsa. Mas vamos às técnicas. A primeira técnica que eu uso, que é a que eu gosto de usar, que sim, na maioria das vezes, que eu uso com o meu gato aqui em casa, é a mais simples. Eu coloco ele no meu colo e aí eu seguro com a minha mão esquerda as patinhas dianteiras dele, as mãozinhas. Com a mão direita, eu pego o remédio entre o indicador e o polegar, eu abro a boca dele com o dedo médio e eu enfio o remédio na garganta. Isso é super importante. Você tem que ser rápido. Não adianta você pegar o gato no colo e aí você vai buscar o remédio, aí você vai procurar não sei o quê. É rápido. Tem que ser a questão, assim, de milissegundos. Enfia na garganta. Fecha a boquinha dele e passa a mão embaixo da gargantinha dele pra descer o remédio. Essa é a primeira técnica que é o que eu uso diariamente aqui em casa. A segunda técnica, que é a que eu tô demonstrando com o Floriano, que vocês estão vendo aí agora, é pra o gato que não tolera muito ficar no colo. Eu coloco ele numa superfície, como uma mesa, ou pode ser até o chão, mas de modo que ele fique de costas pra mim. E aí eu vou pegar em cima da cabecinha dele e vou abrir a boquinha dele, puxando o ossinho que tem embaixo aqui dos olhos, na altura da bochecha do gatinho. Você puxa esse ossinho, ele abre a boca pro céu, né? Ele abre a boca pra cima. Na hora que ele abrir a boca, enfia o remédio na garganta com muita rapidez também. Essas duas técnicas, né, a mesma coisa. Você tem que enfiar com muita rapidez. Não pode dar mole. O que eu digo é que você não pode deixar o gato perceber que ele tá tomando remédio, sabe? Tem que ser o mais rápido possível. A terceira técnica é embrulhar o gato numa toalha. Você vai embrulhar ele, enrolar como se ele fosse um bebezinho, assim, ou como o pessoal fala nos Estados Unidos, um burrito, né? Você enrola ele lá, deixa só a cabecinha dele pra fora, porque aí reduz a chance dele te dar uma ninhada grande e te machucar. Ele ainda pode te morder, lógico, por isso também você tem que ser muito rápido, muito ágil. E você coloca o remédio lá na gargantinha também. Quanto mais na garganta você puder colocar o remédio, melhor é. A quarta maneira que eu uso pra dar remédio pros gatos é usando uma bolsa de contenção. Essa bolsa você já encontra em alguns pet shops, em algumas lojas também, e ela serve especificamente pra gatos. Ela parece uma bolsa mesmo, uma sacola, e ela tem zíperes e aberturas que você pode, por exemplo, deixar só a cabeça do gato pra fora, ou puxar uma patinha. Enfim, ela é ótima pra manejar gatos que não toleram muito bem o toque, que são mais bravos, sem causar traumas nesses gatos. É lógico que é estressante, mas é ok. Tá dentro de um espectro aí de práticas que são cat-friendly, que são amigáveis com os gatos. Quem tá demonstrando aí pra gente é o Floriano, vocês estão vendo no vídeo, o Floriano. E ele tolera bem a bolsa de contenção. Já o Delber, que é o outro gato, não tolera bem. Pra usar a bolsa de contenção, você também precisa acostumar o seu gatinho. Ou seja, brinque com o seu gatinho próximo da bolsa de contenção, deixa ele deitar em cima, deixar o cheirinho dele, dê petiscos pra ele perto da bolsa, tudo que faça ele ter uma associação positiva. Agora que vocês viram os métodos que eu uso pra medicar os gatinhos, tem só mais algumas coisinhas que eu quero falar pra vocês. Muita gente me pergunta se pode misturar o remédio na comida do gato. Bom, pode e não pode. Deixa eu explicar. Depende muito do seu gato. Tem gato que ao menor gosto do remédio ele para de comer. Ele percebe que tem alguma coisa e ele não come mais. Mas tem gatinho que não se importa. Então, qual que é a minha indicação? Se o remédio que você for dar pro seu gato for de cápsula, por exemplo, você pode pedir pro seu veterinário uma cápsula a mais desse remédio ou testar como você tem em casa abrir na comida dele um pouquinho de comida só e ver se ele aceita bem. Se ele aceitar bem, ótimo. Beleza. Muito menos estresse pra todo mundo. Outra coisa também são os remédios líquidos. Às vezes os remédios líquidos são bem melhores de serem misturados na comida. Eu conheço um gatinho que se medica todo dia sim. A humana dele coloca as gotinhas do remédio na comida dele e ele come tranquilo. Então pode ser uma coisa que funcione pra você também. Teste com o seu gatinho. Mas aí você tem que ter certeza que ele comeu aquela comida. Beleza? Existe um instrumento que ajuda muito a dar remédio que é o aplicador. Tá aparecendo aí na tela pra vocês agora. O aplicador funciona super bem também pra alguns gatinhos. Principalmente se o gatinho tem a boquinha muito pequenininha por exemplo e não abre muito bem a boca o aplicador pode funcionar super bem. Como que funciona? Na pontinha tem uma pontinha de silicone do aplicador você coloca ali a cápsula ou o comprimido e a outra parte vai na sua mão a outra ponta. Quando você abrir a boquinha do gato das mesmas formas que eu mostrei pra vocês aqui abriu a boquinha do gato você coloca o aplicador lá no fundo da garganta dele e dá o remédio. É mais rápido de você atingir a garganta do gato e ele engolir de uma vez. Então também pode funcionar muito bem pra você e pro seu gatinho. Outra coisa eu sempre dou uma seringa de água pros gatos depois de medicar pra ter certeza que o remédio vai descer bem que não vai ficar preso na garganta do gatinho. Acho muito importante pelo menos uns 10ml de água só pra gente assegurar que desceu. Então a minha dica é essa já separa o remédio e separa uma seringa com água pra você também dar pro gatinho. E por último é justamente a questão da recompensa da associação positiva depois de dar o remédio pro seu gatinho ofereça um petisco muito gostoso um sachê alguma coisa que ele goste muito isso vai facilitar muito gente eu garanto pra vocês porque aí você tá criando uma relação de confiança com o seu gato ele sabe que ele tá tomando remédio que é uma coisa chata muito ruim que ele não quer fazer mas depois tem uma recompensa gostosa então ajuda ele a ter essa sensação de que tá, foi ruim foi ruim mas comida é gostosa vale a pena tá bom? não tô falando que é fácil não acha que todo gatinho seja super fácil mas são algumas técnicas que eu uso que tem bons resultados e se você gostou desse vídeo se você aprendeu novas maneiras de medicar o seu gatinho reduzindo o estresse dele e o seu também na verdade deixa o seu comentário aqui também me fala o que você achou se você quer mais dicas se você tem alguma dica infalível também pra medicar o gatinho eu também quero saber de vocês pet lovers e é isso gente muito obrigada e um beijo